R$ 100 mil. Você gostaria de ganhar R$ 100 mil utilizando o poder da internet? Pois é, agora, opa, chegou o herdeiro. Essa placa aqui é uma placa que eu ganhei no faturamento de R$ 100 mil. E desde 2016 eu venho aprimorando técnicas de venda. Então eu já era especialista em vendas no mundo offline. Desde 2016, quando eu saí do banco correspondente bancário e vim para o mundo digital, eu disse, se eu for ficar boa nisso. E desde lá eu fiz mais de 100 lançamentos. Tudo que você imagina na vida eu já vendi na internet. Desde produto físico, desde consultoria, e-book, livro, mentoria, produto, serviço, enfim. Várias coisas já foram vendidas pela internet. E eu quero mostrar para você que você também é capaz de fazer R$ 10, 15, 20 mil utilizando o poder da internet. Eu quero dizer para você também que nesse sábado eu vou fazer um treinamento. Um treinamento. Para você gerar 200 contatos no seu WhatsApp em 24 horas. É isso mesmo. Em 24 horas você vai poder gerar 200 contatos no seu WhatsApp. E se você quer saber como o Marcelo Filho aqui, né? Se você quer saber como você pode participar desse treinamento, entre em contato com o Gleiciane Gomes Oficial Instagram ou no telefone que eu vou deixar aqui o contato, tá bom? Então, te aguardo. Do outro lado do treinamento. O treinamento vai acontecer em Ponta Grossa. Vai ser um treinamento para poucas pessoas, porque eu quero dar todo o fio da meada de como você vai fazer para executar. Se você não tem negócio nenhum, você pode ser o, vamos dizer assim, o personal de tráfego. Você pode ser o personal de estratégia. Você pode ser a pessoa que vai trabalhar para uma empresa ou para um negócio ou para uma loja e vai fazer ele faturar essa quantidade de leads, essa quantidade de clientes potenciais para ele trabalhar e você ganhar por esse serviço. Então, se você não tem um negócio, você pode ser um prestador de serviço. Você também pode aprender a como fazer isso. Então, tem hoje social mídia, gente que trabalha do digital ganhando aí 10 mil reais e está atendendo 3 clientes, né? Fazendo 3 mil, 3 mil e 500 reais por cliente. Tem gente que atende até mais. Mas é isso que eu quero te dizer. Nesse sábado agora, em Ponta Grossa, eu te aguardo lá. Né, Marcelo? Por que eu estou aqui? Vi. Por que eu estou aqui? Entendi. Você está no contrário, né, Marcelo? Tipo... Diga assim, ó. Diz assim, sábado eu te espero no treinamento. Sábado eu te espero no treinamento. O nome do treinamento? O nome do treinamento? É o WhatsApp? É o WhatsApp? 200. 200. Ou seja? Ou seja? 200 contatos. 200 contatos. Em 24 horas. 24 horas. Show de bola. Te espero lá, galera. Te espero lá, galera. Ihuuu! 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 Tchau.